O balanço apresentado pela Polícia Rodoviária Federal, em parceria com o COD, o Comando de Operações de Divisa da Polícia Militar e a Receita Federal, mostra um aumento no número de infrações de contrabando ou descaminho neste ano em comparação com o ano passado. Nos seis primeiros meses de 2020, foram 814 pessoas flagradas nas rodovias federais em todo o país com produtos irregulares. E de janeiro a junho deste ano, já foram 881 pessoas. Eles saem da sua cidade, não vamos dizer apenas de Goiânia, mas do Brasil inteiro, vão até o Paraguai ou naquelas cidades vizinhas, fazem as compras e na ilegalidade acabam trazendo produtos que não são permitidos a sua comercialização aqui ou então vêm sem tributação. Essa parceria juntamente com a PRF e a Receita Federal, ela já vem de vários anos. Hoje a gente avança com melhoridade porque na verdade a tecnologia tem fluido nessa situação, tem chegado até as nossas mãos. Carros e produtos como perfumes, equipamentos de pesca, cadeados que foram apreendidos nas rodovias federais e estaduais, foram levados para a Receita Federal. Todos esses carros foram apreendidos com suspeitos de estarem contrabandeando de forma ilegal produtos do Paraguai. Desde pneus, perfumes, materiais de pesca, aqui nesse carro tem óculos, já nesse aqui são vários brinquedos. Entrando no carro a gente percebe que eles aproveitavam todo o espaço para poder fazer esse contrabando. A quantidade de produtos é bem maior, porque aqui nesse depósito da Receita Federal a gente vê as prateleiras lotadas. Todo tipo de mercadoria, especialmente cigarros, eletroeletrônicos, brinquedos, defensivos agrícolas, pneus, é outra coisa também que tem acontecido com muita regularidade. E por último agora até cabelo importado. Os veículos ficam lacrados e a Receita decreta a perda do bem, gerando um prejuízo ainda maior para quem tenta burlar a legislação. Aguardando a inspeção dos agentes, são 40 carros, 3 ônibus e 3 caminhões repletos de mercadorias. Esse caminhão foi apreendido há cerca de um mês e meio em Rio Verde. Aparentemente são pneus velhos que poderiam estar indo para uma reciclagem. Porém, da metade lá no fundo para frente, todos os pneus são zero e contrabadeados. Caso o proprietário não consiga provar a regularidade da mercadoria, aplica-se a pena de perdimento. Ou seja, a mercadoria passa a ser propriedade da União. O contrabando é um crime federal que pode causar grandes impactos na economia do país. É uma concorrência desleal com a indústria brasileira, com o comércio regular. Então, isso já dá um impacto, causando desemprego. Além disso, o consumidor pode estar comprando um produto que não segue as normas de fiscalização brasileira. Produtos inadequados ao consumo. Então, o maior prejudicado nisso é a sociedade, é o consumidor final, é a economia nacional. Essa capacitação que está sendo feita entre todas as forças, tem nos permitido combater muito aquilo que é ilícito, que está sendo transportado nas rodovias do país.